E aí pessoal, beleza? Ghost of Tsushima está chegando para o Playstation 4. Quem de vocês vai jogar? Vocês estão interessados nesse jogo? Bom, eu vou jogar esse jogo. A temática ninja é uma temática que me agrada bastante. Principalmente no esquema de stealth, que hoje em dia tem se tornado muito popular. Quase todos os jogos tem esse sistema de stealth. E é difícil alguém que eu assisto jogando gameplay na internet, é difícil alguém que não usa dessa ferramenta o stealth para poder acabar com seus inimigos. E isso vai ser muito frequente no Ghost of Tsushima. E pelo que eu tenho lido a história, como tu começa como um samurai e vai evoluindo em suas técnicas. Até se tu se transformar em um ninja perfeito, conforme o jogo é tu ir aprimorando a sua técnica de stealth. Eu vi algumas pessoas dizendo, alguns youtubers, que Ghost of Tsushima se inspirou no Assassin's Creed na hora de fazer aqueles ataques furtivos, onde o cara corre por cima do telhado e cai com a espada em cima do inimigo. Isso aí é ridículo. Quem jogou Tenchu do Playstation 1 sabe que isso já existia lá na época do Play 1, pular em cima do inimigo e meter a espada no pescoço dele. Então se Assassin's Creed foi o que se inspirou no mundo ninja, então é o mundo ninja que se inspirou no Assassin's Creed. É sobre a arte que eu estou fazendo aí embaixo, aqui, que vocês podem estar acompanhando. Quem gostou da arte, quem gostou do vídeo também, deixa aquele like, se inscreve no canal para ajudar. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri